Fala galera, eu sou o Ko, hoje eu estou trazendo as notícias do dia. Siri ganha estátua oriental, tela dividida em Fortnite no console, os jogos mais vendidos em 2019. WoW em quinto lugar em vendas, Temtem MMORPG de Pokémon tem trailer, Conquest MMORPG recebe servidor brasileiro, Warface recebe Game Mobile, CD Projekt Red com acordo com o autor de The Witcher, piores jogos de 2019 e a montaria nova do patch 8.3, aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos bem. Hoje à noite tem live, live com sorteio de dois jogos, mais o sorteio comum que tem aos sábados. Bora direto para as notícias. A IGN Brasil trouxe The Witcher, Siri ganha estátua, no melhor estilo caçador de monstros oriental. Então é isso, a CD Projekt Red anunciou essa estátua temática da Siri do The Witcher 3 White Hunt, vestida com uma U Katamarela, no melhor estilo japonês caçadora de monstros. Do lado dela você pode ver uma Kitsune, aquela raposa de nove caudas. Já está para vender, a estátua tem quase 31 centímetros de altura. Aqui embaixo já também tem uma estátua do Gerald, do Geraldão, no melhor estilo Ronin, oriental samurai aí. E as estátuas, elas não estão baratinhas não, elas estão a partir dos 275 dólares na loja americana da CD Projekt Red. Bem, se você curte action figures, eu acho que essas duas estão muito bonitas e vale muito a pena você ter. Adrenaline Dual trouxe a matéria tela dividida, finalmente está disponível em Fortnite para PS4 e Xbox One. Olha que fantástico isso! Essa split screen, ela tinha entrado já semana passada, mas ela houve alguns problemas e agora ela já voltou a estar ativa. Você não precisa ter contas ativas no Playstation 4 para jogar Fortnite, você pode entrar qualquer conta, mas no Xbox é necessário logar com as duas contas. Então, lembra antigamente quando você jogava jogos de console com as telas divididas? É a mesma coisa, só que é um jogo multiplayer online. Olha que fantástico isso! Então você está vendo aí que você e seu amigo vão poder jogar ao mesmo tempo Fortnite para você testar. Lembrando que Fortnite está tendo evento de Natal, um evento de final de ano aqui, que você pode entrar para jogar o game e também pegar prêmios. Eles estão dando vários prêmios, tem um chalé que está ativo e todos os dias eles vão estar dando, pelo que eu entendi, 4 prêmios que podem ser danças, planadores, picaretas e o que quer que seja. A Start Dual trouxe a matéria Sucesso Comerciais, os 10 jogos mais vendidos de 2019. Segundo o que eles falam aqui, só 2 jogos são teoricamente novos jogos, todos os outros 8 jogos são continuações de outros jogos. Então a gente tem em décimo lugar aqui o Anthem, que ele praticamente deu uma flopada, uma ideia fantástica, um jogo que ia ser maravilhoso. Esse conceito de você ter armaduras voadoras para jogar, uma coisa mexida com Destiny. Muita gente falou, olha aí o jogo que vai matar o Destiny e não matou, ele está em décimo lugar. Em décimo lugar, em nono lugar está Jedi Fala em Ordem, que é também o outro jogo que não é de nenhuma franquia, não é continuação. Desculpa, não é de nenhuma continuação de outro game, também ele ganhou bastante dinheiro, embora tenha sido lançado agora mais no final do ano. Super Smash Bros. vem em oitavo lugar, Ultimate, The Division 2 vem em sétimo, Kingdom Hearts 3 vem em sexto, Mortal Kombat 11, aclamadíssimo, vem em quinto lugar, Borderlands 3 em quarto, Madden NFL em terceiro jogo de esportes, quem diria, hein? NBA 2K e 20 também em jogo de esportes, em primeiro lugar, Call of Duty Modern Warfare, foi o jogo que mais ganhou em 2019, faturando 2.4 bilhões de reais, ou 600 milhões de dólares. O Superdata, a Nielsen Company, trouxe aí a venda dos games de novembro de 2019, então temos aqui PC em primeiro lugar, como sempre, League of Legends, em segundo, Dungeon Fighter Online, Crossfire Fantasy Westworld Online, World of Warcraft em quinto lugar, o jogo que mais arrecadou, Star Wars Jedi Fallen VI, Call of Duty Modern Warfare, World of Tanks, Roblox e Counter Strike. Eu já tinha mostrado agora, anteriormente, os jogos que mais faturaram em 2019, e veja que a pesquisa que o Superdata Nielsen Company faz, tá certo, porque é somente em novembro de 2019, esses games faturaram, e na lista estão os dois jogos que mais faturaram em 2019. No console, nós temos Pokémon Shorten Shield, Call of Duty, Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA e NBA 2K20, né, 2020, Death Stranding aparecendo, Grand Theft Auto 5, Fortnite, Maiden NFL, Luigi Dimensions 3. Novamente, os jogos que mais venderam o ano todo, aparecem aqui, ó, NBA 2K20, o Maiden NFL, estão aqui aparecendo, Jedi Fallen Order, e no mobile, Honor of Kings, Candy Crush Saga, Candy Crush agora que tá com um novo jogo, jogo, Last Shelter Survival, Homescapes, Pokémon GO, Monster Strikes, Clash of Clans, Coin Master, Gardenscapes, New Acres e Lineage Mobile. Isso aqui só mostra a força ainda dos games, o faturamento que eles estão dando, aqui embaixo eles dão mais algumas outras informações interessantes, que não vem ao caso a gente ressaltar. Se você quiser ver mais, o link está na descrição deste vídeo. A MMORPG BR trouxe Temtem, MMORPG inspirada em Pokémon, ganha trailer mostrando monstros iniciais. Então tá aqui o trailer, eu não consegui ripar. Assim como no Pokémon, você vai poder escolher 3 novos Pokémons pra começar a sua jornada no mundo de Temtem, são esses 3 Pokémons que eles mostram aqui. E o MMORPG vai funcionar no seguinte esquema, são 6 ilhas a região, você vai poder viajar durante essas 6 ilhas e procurar esses Temtens, que não se chamam Pokémon, são Temtens. Você vai poder procurar os Temtens e dominá-los, domá-los para você poder utilizar. No game, os personagens são chamados de Tamers, que são aqueles que conseguem Tamar ou adestrar esses Temtens para jogar. O jogo vai estar em acesso antecipado por volta do dia 21 de janeiro de 2020, e vão ter vários Dojos, que seriam os ginásios de treinamento, para você poder lutar e combater para fazer sua jogabilidade. É um game que tá sendo muito esperado por muitas pessoas que gostam de Pokémon. Por um lado, a Nintendo, ao meu ver, comeu uma bola de não estar fazendo um Pokémon MMORPG nesse sentido, mas vamos ver como é que se sai esse Temtens, se vai ser um flop, eu acredito que não, que o jogo tá muito bonitinho a princípio e que muitas pessoas estão esperando. Então é um jogo que tá sendo bem aguardado pelo pessoal e tá trazendo algumas novidades aí de jogabilidade. A outra matéria que a MMORPG BR trouxe é Conquest Online. O MMORPG clássico recebe um novo servidor brasileiro em parceria com a Razer. O servidor se chama Kraken, tá sendo inaugurado agora, recentemente. E se você não conhece esse game, ele é um game que conta uma história de uma guerra chinesa. Então você pode jogar com seis classes diferentes, que são os Trojans, o Warrior, o Taoísta da Água, o Taoísta do Fogo, o Arqueiro Assassino, Ninja, Monge, Pirata, Wind Walker e o Thunder Strike. Eu não vi muita informação aqui nesse trailer que eu tô mostrando pra vocês. Não passa jogabilidade, não passa nada. De qualquer maneira, a Razer tá em parceria com esse servidor. Você pode jogar e acessar o site para acumular alguns pontos e trocar por um headset da Razer. E segundo as informações que estão aqui no site, o jogo já foi lançado há 10 anos aqui no Brasil. Eu nunca ouvi falar, mas não tem problema, porque também eu fiquei mais de 10 anos aí jogando World of Warcraft e não conheço tudo. Eu falei seis classes, né? Na verdade, são seis raças e dez classes pra você escolher. E você tem que dominar territórios. Então, ao que me parece, é um MMORPG bem baseado em PVP. De qualquer maneira, tá aí o acesso, o link tá na descrição desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre o game, é só ir lá, dar uma olhada, se inscrever e começar a jogar. A Jogos Mobile BR trouxe a notícia. Para bater de frente com Call of Duty, Mobile Warface ganha a versão para celular. Quem ganha somos nós, né, jogadores. Então, se você não conhece Warface, também é um jogo muito jogado e conhecido de FPS. E agora eles estão lançando a sua versão Free to Play para Mobile. Ela ainda não foi lançada. Você já pode fazer a pré-inscrição na Play Store, por enquanto. Não estou falando sobre a loja da iOS. É somente para Android. E eles estão adaptando o jogo para começar a jogar em Mobile. Ainda não tem data pra lançamento. De qualquer maneira, é mais uma nova opção que você vai ter para jogar com o pessoal. Se você curte jogos mobile, então tá aí, ó. 3D Shooter, uma série de coisas para você jogar. Online PVP. De qualquer maneira, é só aguardar. Em breve deve estar aí. A Voxel trouxe a matéria. CD Projekt Red firma novo acordo com o autor do The Witcher. Para quem não conhece, o The Witcher, ele foi escrito por Andrzej Sapovoski. Sei lá se fala assim o nome dele. O nome dele é polonês. É isso mesmo? Polonês? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ele é polonês e é responsável pela criação de todo o universo do The Witcher. Eles tinham um acordo anteriormente, né? O autor junto com a CD Projekt Red. E ele já tinha mencionado que estava infeliz com esse acordo. Principalmente depois do lançamento do The Witcher 3, que foi um sucesso. Ele gostaria da participação nos lucros dele que fosse para 6%. E foi soltado uma nota dele mesmo, do autor, ontem, dizendo que ele já tinha feito um novo acordo com a CD Projekt Red, que era um acordo totalmente feito de forma amigável e que isso significava que haveria cooperação futura entre os dois para alguma coisa, alguma novidade no The Witcher. Lembrando que não é somente games, tá? Que a CD Projekt Red tem acesso. Ela pode fazer jogos de tabuleiro, romance, action figures, como eu mostrei no início desse vídeo e qualquer coisa. De qualquer maneira, fica a esperança de ter um The Witcher 4 para a gente jogar, já que o jogo está super bem aclamado. Agora também com a Netflix fazendo a minissérie do The Witcher, que está muito boa por sinal. Vamos ver o que vai vir mais para frente. A Voxel também trouxe a matéria. A Metacritics revela a lista dos 10 piores jogos de 2019. Gente, realmente essa lista, um deles, eu concordo muito que eu até testei e vou trazer para vocês em breve aqui no canal. Então, o que eles falam? Que se o jogo não teve pelo menos 7 qualificações por empresas profissionais, ele não entrou nessa lista. Então, está aqui em primeiro, Eternity The Last Unicorn para a Playstation 4, a nota média dele foi 36. Left Alive Playstation 4, nota média 37. Blades of Time, Nintendo Switch, nota média 38. Contra Rogue Corpse, Nintendo Switch, nota média 4. Dol Rose, Playstation 4, nota 41. WWE 2K e 20, Playstation 4, nota média 43. FIFA 20, Legacy Edition, Nintendo Switch, nota 43. Submerced, Playstation 4, nota média 44. Generation Zero. Gente, como esse jogo é ruim. Meu Deus. Além deles terem feito um plágio de um RPG, o jogo é ruim. Nota média 45. Narcos, que eu me surpreendi. Rise of the Cartels, PC, nota média 46. Estão aí os 10 piores jogos de 2019. Por último, e não menos importante, o Red trouxe a matéria. Visões of Nizo, Mount Preview, Waste Warden, Sky Terror. É um albatroz de sangue, é um albatroz vermelho. Eu achei muito bonito e diferente essa montaria, já que ela é um pássaro. Diferente das montarias que a gente tem no World of Warcraft. Eu achei bonita essa montaria, por parecer um albatroz, ser um albatroz, de qualquer maneira. Tá aqui no detalhe pra vocês verem a montaria. Ela tem um vermelho com esse bico amarelo. As garras da pata dele, como é que são? Grande, eu achei bem interessante. Você vai conseguir comprar ela em UDUM por 24 mil moedas de ouro, na Quartermaster Provisioner Cora. Cara, estão vindo bastante montarias pra você comprar no patch 8.3. Além das montarias de você conseguir por achievements ou qualquer coisa, tá bem interessante esse patch 8.3 pra quem coleciona montarias. E aí, eu quero saber a sua opinião, o que você achou. Você curtiu ou não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho pra sem receber os vídeos aqui do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo. Seu comentário é muito importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda, sábado, a partir das 9 horas da noite, na twitch.tv barra cojagamer. Hoje, em especial, tem sorteio de games. Além dos, R$30,00 em saldo do Battle.net ou Steam. Subscriber do canal, 30 dias, ExitLag. ExitLag é o melhor ping buster do mercado. O link está na descrição desse vídeo. Você pode utilizar por 3 dias de graça pra testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último e não menos importante, o canal agora tem um botão membro. Clicando no botão, você pode patrocinar o canal. E eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente pra se tornar o patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Pra conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijô! E até o próximo vídeo!